Oi pessoal, e aí tudo bem? Aqui sou eu de novo, Amanda Thaísa do canal Aconchego Feminino e hoje eu vou fazer um vídeo com os produtos favoritos da marca P2. A marca P2 é uma marca aqui na Alemanha de produtos de farmácia e ela só vende na farmácia DM. Por que isso? Porque a P2 é a marca da própria farmácia. Isso quer dizer que você só acha nessa farmácia. Mas isso não é um problema, já que a DM é a farmácia que mais tem filiais aqui na Alemanha. Então, hoje eu vou mostrar os meus produtinhos favoritos. A gente gosta de economizar e de produto bom. Por isso, é ótimo. Todos os produtos que vou mostrar são abaixo de 3 erros. Incrível, né? Então, vamos começar pelo meu produto favorito, que são os Highlights. Eu aqui tenho dois Highlighters. Um que é bem douradinho e o outro é um champanhe meio rosado. Aqui vocês veem o Highlighter dourado e o Highlighter mais rosado. O dourado se chama High Glow e tem o número 0,20. E o mais rosado se chama High Beam e é 0,21. Esses dois Highlighters aqui, pessoal, por incrível que pareça, vocês estão vendo que a pigmentação é super alta. Custa R$2,75. Uau, né? Agora vamos para o próximo produto. Já que estamos na área da bochecha, eu vou mostrar os blushes. Os blushes são muito, muito bonitos e muito pigmentados também. Essas aqui são as cores que eu tenho. O primeiro é o Touch of Berry. Ele tem uma cor de um rosa super queimado. É uma cor muito, muito bonita. Na câmera, a cor está mais ou menos real. O próximo é o Touch of Rose. Ele tem um shimmer meio prateado. E ele é um rosa mais clarinho. Quem usa esse aqui mais é a minha mãe. Por causa, já que eu tenho uma pele com fundo bem amarelo, não funciona bem na minha pele. Porque esse shimmer meio prateado fica meio estranho. Pelo menos eu não me sinto bem. E o último é o Touch of Amber. Essa cor aqui é a cor mais vendida dos blushes dessa marca. Ele tem uma cor meio bronzeada com shimmer dourado. Super bonito. E agora eu vou mostrar pra vocês os swatches. Aqui são os swatches. Esse aqui é o Touch of Berry, Touch of Rose e Touch of Amber. Como vocês conseguem ver, eles são super mega pigmentados. São bem macios e bem fáceis de esfumar. Agora, pessoal, eu vou mostrar as sombras. Eu tenho sombras de duas linhas que eles têm. Uma é essa aqui, que é o marronzinho super coringa mate, um pouco mais escuro. Que o nome dele é Brown Cheek. E ele tem um fundo não tão quente. Ele é bom pra você botar no côncavo, pra esfumar, pra fazer um olho básico. Se você sai e esqueceu a sua paleta de sombras pra sobrancelha, o seu lápis, dá pra você usar. Só que essa cor aqui, igualzinha, não tem mais. Por causa que eles aqui, eles trocam o sortimento a cada seis meses. Esse aqui eu tenho há um ano e meio. Isso quer dizer que eles já trocaram o sortimento duas vezes. Isso não quer dizer que sempre todos os produtos vão sair. Mas uma boa parte deles saem, ou eles mudam a formulação, ou às vezes só trocam a embalagem e o nome. Que é o caso daqui. Ele tem agora o nome de B.A. Backpacker. E o nome da sombra, em vez de ser Match Dream, que nem aqui nessa embalagem, é Color Up. E essas sombrinhas aqui, pessoal, custam R$1,65. Incrível, né? Melhor impossível. As próximas sombras são as sombras assadas. Eu tenho duas. Uma da linha bem antiga, que se chamava Universe Eyeshadow. E a da linha nova, que se chama P2 Eye Dream. Todas as duas cores, não tem mais. Pois, como eu já disse, eles vivem trocando. Porque a moda vai mudando, né, pessoal? E aí eles têm que seguir pra acompanhar isso tudo. Eu vou fazer o swatch dos dois. Desse aqui eu tenho que tomar cuidado, por causa que ele está quebrado e eu ainda não compactei ele. Se vocês quiserem um vídeo de como compactar sombras quebradas, deixem aqui nos comentários que eu faço pra vocês. Esse aqui é o marromate. Esse aqui são os dois azuis dessa sombra aqui. Um lado é um azul marinho e o outro lado é um azul marmorizado. E esse último aqui é desse daqui, que é o marrom, com os brilhos bronzes. São super bonitos. E essas sombras aqui, pessoal, que são as das sombras assadas, você pode aplicar ele seco ou molhado. Todas as sombras aqui que vocês estão vendo estão sem primer. E voltando. Essa sombra aqui, como eu já disse, custa R$1,65. E essas sombras aqui custam R$2,95. Que a pessoa quer mais. Parece muito, muito bom. O próximo produto que vou mostrar é um produto que eu amo. Amo muito, muito mesmo. Que são os lápis labiais. Eu tenho quatro. O primeiro se chama fúcsia. E é esse que eu estou usando. Eu passei ele na minha boca toda, como batom. O segundo é esse vermelho, que se chama Volcano. E ele é perfeito pra usar com batom vermelho, que tem um fundo de tom azulado. O terceiro é o brown, que é esse daqui. Que é um nude. E o quarto é esse aqui, que é o chocolate. E ele é um marronzinho. E aqui, pessoal, é o swatch dos quatro lápis. O chocolate, que é um marrom. O brown, que é um nude. O Volcano, que é um vermelho. E o fúcsia, que é como se fosse um roxinho. Uma cor de meio vinho. Que é essa que está na minha boca hoje. E esses lápis, pessoal, eles custam somente R$1,75. Para, porque a gente tem que pensar. R$1,75. Sério. É incrível. Terminando aqui com a maquiagem, eu ainda tenho os lápis de olhos. Um que é o brown também, que é o lápis marrom. Que também é super pigmentado. E um que é um turquesa, que o nome é turquoise. Esse aqui é o brown e esse aqui é o turquoise. Esses lápis aqui, pessoal, eles são super macios. Super bom de passar. Eles não ficam melecando, não ficam derretendo. Eu só posso indicar eles. E esses aqui custam R$1,95. E agora, chegando ao final, eu vou mostrar os esmaltes. Como se já não fosse bastante, essa marca também faz esmaltes lindos. Que tem uma qualidade muito boa. Primeiro, eu vou mostrar o que eu também estou usando agora no momento. Que eu estou usando nesse dedo aqui. Que é esse que ele... Ele assim faz um barulhinho. Ele não fica lisinho. Ele fica mate. Com efeito brilhoso. Super, super lindo. Super glitterinado. Que é esse daqui do efeito Zand Style. Essa ali é a Zand Style. Eu tenho três cores. Que é esse que eu estou usando. Eu tenho esse que é um preto. Que ele tem uns brilhinhos roxos, azuis, amarelos. Super lindos. Espero que a câmera esteja captando o brilho dele. Eu tenho o dourado. Ele é dourado com os brilhinhos meio que prata. Esses esmaltes aqui, eles tem um preço super camarada. Cada um custa R$1,95. Agora eu vou mostrar esse aqui que é da linha Less Forever. Essa cor que eu tenho, ele é uma cor de telha. E dessa linha aqui, eles custam R$1,75. Aqui vocês veem mais de perto a cor. Essa cor está bem real. Agora eu vejo meus esmaltes favoritos para primavera e verão. Sempre que dá, eu estou usando eles. Que são esses aqui da linha Volume Gloss. Eu tenho um que é um roxinho pastel. E um que é uma cor de Minzer. E esse aqui, eles dizem que é um dupe. Um primo baratinho, né? Para o Mint Candy Apple. Da Essie. Aqui eles de perto. E o ótimo sobre esses esmaltes aqui. É que eles deixam um brilho muito, muito forte. Parece um efeito quase que gel na unha. E esses esmaltes aqui, eles custam R$1,95 também. E por último e não menos importante, os esmaltes da linha Color Victim. Essas duas cores aqui, se eu não me engano. Elas estão já uns 4, 5 anos no sortimento. Por quê? Porque essas cores aqui são as cores que o pessoal mais compra. Um que é uma cor assim de frutas vermelhas. É um vinho cremoso. E esse aqui que tem uma cor meio roxa. Super legal e combina com super muitas peles. Um zoom de dois esmaltes clássicos da linha. Esse aqui é o Forever. E esse aqui é o Can't Get Enough. Assim, talvez vocês verem as cores melhor. E isso foi o meu vídeo pra hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me dê um joinha. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo. Assim vocês não perdem nenhum vídeo que eu postar. Se vocês tiveram algum desejo em especial, deixem aqui nos comentários. Que eu vou ficar muito feliz em ler. Então, muito obrigada pessoal pelo apoio. Se gostaram muito, muito mesmo do vídeo, além de dar um joinha e se inscrever aqui embaixo, vocês também podem compartilhar. Compartilhem com a sua mãe, com a sua prima, com suas amigas. E assim vai, né? Muito obrigada pelo apoio. E tchau, tchau.